Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Krika Ritter e esse é o meu canal. E hoje eu vim mostrar para vocês o tour pela minha cozinha. Essa é uma cozinha corredor, né? É a cozinha modulada REM. Eu estou com muitas fotos dela lá no Instagram e hoje eu decidi vir mostrá-la para vocês aqui no YouTube para que você também possa compartilhar. Eu vou vir para o lado de cá para mostrar para vocês como ela é. Ela é uma cozinha americana muito funcional. Aqui nós temos um porcelanato acetinado, aqui uma geladeira Brastemp Inverse e aqui uma cozinha compacta americana da REM, composta pelo balcão com três gavetas, duas portas embaixo, mais as duas portas do cooktop, três portas de aéreo e uma porta de basculhante, tá? E aqui então nós temos também uma bancada em granito São Gabriel. Bom, gente, aqui em cima eu deixo a minha air, né? A minha companheira, a minha air flyer. Aqui nós temos uma torneira gourmet, que é assim. O meu xodó eu amo de montão. A abertura dela é assim. Ela é de uma única torneira, ok? E para tirá-la dessa base, basta você abaixar. Você pode tirá-la daqui, eu vou abrir para vocês para vocês verem. E pode movimentá-la de um lado para o outro, ajudando você na limpeza da sua bancada ou da sua cuba ou dos seus alimentos. Ela é da Nel, né? Ela é muito bonita. Eu vou mostrar para vocês o designer dela. Ela é uma torneira de bancada e eu gosto muito dela. Mas para cá nós temos o cooktop da Filco, né? Dupla Chama e eu gosto muito desse cooktop. Acima nós temos o sugar, tá? Muito eficiente para uma cozinha que é pequena, com a luz. Ele é um pouco barulhento, né? No último estágio, mas para quem tem uma cozinha pequena, é muito necessário. Tá, pessoal? Eu não sei o que mais vocês gostariam de saber. Ah, todas as cozinhas que eu vi, eles ficaram no chão. Aqui não. Eu fiz uma base de alvenaria que, na verdade, era para ser medida aqui. Eu vi um erro de cálculo, tá? Era para ele vir aqui no recuo. Porém, não tem importância. O importante é que o meu armário não está no chão e eu posso lavar o chão da minha cozinha tranquilamente. Aqui nós temos as tomadas, temos muitas tomadas aqui. E se você gostou, dá um curtir, faça as suas perguntas. Acesse também, nos siga lá no Instagram, arroba casinha da Crica, hoje é feriado, dia 7 de setembro. Eu estou fazendo esses vídeos para vocês. Eu espero que vocês gostem de montão, me façam perguntas, tá? Que eu estou prontamente disponível para estar respondendo vocês, em tudo o que vocês desejarem. Eu já falei da torneira, né? Eu vou ligar também aqui as bocas do fogão. Para vocês verem como ele é maravilhoso. Eu estava ligando um, achando que estava ligando o outro. Maravilhoso, gente! É uma cozinha de fácil limpeza, por quê? Acabou de fazer a comida, lavou a louça, lavou a bancada, já arruma aqui o cooktop. Você está liberada para viver a sua vida. Eu comprei esse armário na loja Madeira, Madeira. Porque as lojas REN não vendem para o consumidor final, tá? Essa torneira eu comprei na Magazine Luiza. A bancada foi na Marcenaria Perilo. Tem também, para quem é de Milópolis, Rio de Janeiro, lá no meu Instagram, o endereço, o link deles, tá, pessoal? Então, esse é o nosso vídeo. Eu espero que vocês gostem. Tenha um ótimo feriado. Visite no Instagram. Deixa aquele like. Nos segue aqui. Deus abençoe. Tchau, tchau! Tchau, tchau!